canal making of na dubla com e ao meu lado o ronaldo julho sou muito fã desse cara ronaldo prazer receber você aqui no canal make of prazer todo meu cara a gente já se acompanha já há um tempo né então é um prazer te ver pessoalmente né minha primeira pergunta é que sempre que eu vejo o seu instagram você tá com a arte nova então fotografia você tava mexendo com um barro também né isso fazendo arte de bala me diz o que é que tem de mais aí na tua vida em termos artísticos que é que tu faz porque parece que você é um cara muito vasto cara todo mundo diz que eu faço tudo ao mesmo tempo né e na realidade além de dublador do aula dirijo e tal e aí para sair um pouco desse desse campo né da dublagem começa a fazer umas outras coisas só fotógrafo tô fazendo agora a cerâmica né e na realidade a cerâmica é uma grande paixão minha de lá atrás e aí começava não terminava e tal e agora eu tô realmente fazendo a cerâmica como uma possível não como hobby mas com uma possível profissão e aí eu tô batalhando aí também junto perfeito tudo que o cara faz o cara faz bem feito ronaldo quem escuta tá conversando aqui escuta sua voz tão forte tão imponente talvez nem imagina que você fez o calton banks de um maluco no pedaço que é uma voz bem mais leve como é que foi chegar nessa voz que é me parece um pouco diferente do teu registro natural exatamente acho que desde o daquele tempo né fiz o maluco no pedaço já tem uns 25 25 anos mais ou menos como tempo passa rápido né foi no meu primeiro papel assim de relevância né e fiz o teste passei e foi super difícil fazer exatamente por conta disso por conta do não registro né então tem uma voz grave tipo botar voz na cabeça justamente para poder é dar velocidade ao cara né então é um registro bem diferente do meu pessoas não conseguem identificar e eu acho que isso também faz parte também da profissão acho que a parte gostosa disso é as pessoas não não identificarem de imediato quem é o dublador né então anos se passaram eu continuo fazendo outros personagens com as vozes mais graves né e agora tá no registro tão mais velho então são quase 30 anos de dublagem e aí agora eu tô fazendo os papéis mais de coroa daí por aí você ainda consegue chegar no calton cara eu faço por tipo não viu vem cá que eu vou falar com papai e tal então é sempre muito no falsete hoje né que eu não consigo levar tanto né mas gosto gosto bastante uma curiosidade é que o Manolo que também fez o maluco no pedaço fez o Will Smith ele dirigiu uma série em que o Alfonso Ribeiro que é o Carlton fez uma participação aí ele falou pô tipo 15 anos depois vou te fazer uma surpresa vou te falar o que é não me escalou quando eu cheguei de cara com ele e foi legal porque logo de cara eu consegui manter aquela voz né nostálgica de lá lá de trás então foi foi gostoso fazer depois de tantos anos o mesmo ator né com o mesmo registro de um tempão atrás então foi foi bacana é ótimo quem vai testemunhar E aí novamente falando dessa potência vocal você faz também muitos personagens que são pessoas grandes fortes eu me lembro do truando do League of Legends e também do Idris Elba também que é um cabo que você faz assim não é tão parecido contigo mas com a voz ou a tua voz combina até melhor do que a voz dele né então já fiz 28 produções com cara já é muita coisa é gravei agora o Sonic né que foi o Idris Elba que fez o o Knuckles e foi muito bacana experiência e fiz o o Sonic 2 aí fiz uma série teve um spin-off né em relação a o personagem e agora fiz o trailer do 3 espero dublar o o o filme né 3 mas acho que vai vai rolar entendeu você também faz a voz do Capitão Flap Jack né isso do do Flap Jack é é uma voz que é muito diferente como é que faz para chegar numa voz como essa que eu imagino que tipo você não tinha feito antes na tua vida apresentaram como é que faz essa construção para chegar nesse nessa qualidade então eu acho que é primeiro pela questão do original né acho que eu vou muito pelo original uma diretora da antiga Angela Bonatti me ensinou isso no tipo Ronaldo se você ouve original é tenta pegar essas nuances né hoje chama chama de match de voz então assim usa isso como um aliado seu né ouça bastante e aí quando eu ouvi o Capitão Falange no original é eu tive a impressão que ia ser meu mesmo assim porque tinha um time muito parecido com o meu me deixa em paz ou isso eu ouvi seu conselho e agora estou banido no chão da vergonha sem nada para fazer a não ser pensar na vingança contra você relaxa e grandão tinha uma é uma potência né uma 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 um sarcasmo muito parecido com o meu aí fiz o teste passei foi maravilhoso gravar porque como eu me divertia fazendo aquilo acho que o último capítulo é Flávia Flávia que dirigiu é a gente ficou super triste de terminar porque o desenho era maravilhoso e o personagem é não é fantástico então assim eu usava essa coisa da maldade que ele tinha com o garoto né com um flat jack mas o carinho também que ele tinha por ser um companheiro dele né de aventuras e tal então isso também foi muito foi muito gostoso fazer além desses que eu citei tem alguns que são mais lembrados pela galera cara cara eu faço é a gente da shield né que é o agente bolson as pessoas identificam bastante né gostam muito da minha voz nele é faço também o lupã né da série da série lupã então ao marçal já eu dublo ele já há um tempo e vem vem dublando ele vem fazendo filmes vem fazendo séries com ele só que o lupã realmente é o mais famoso aquele filme que ele ajudava o cara na cadeira de rodas que eu não dublei foi dublado em são paulo né foi dublado em são paulo mas o restante eu venho dublando já há bastante tempo entendeu feito é nas suas redes sociais em algum momento você revelou um certo desânimo com a profissão me fala como é que tá isso como se isso foi aquele negócio momentâneo ou tem alguma coisa que tá até aflingindo nessa profissão especificamente eu acho o seguinte cara assim eu sou apaixonado pela dublagem né e eu vim 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 com o percy Luiz Carlos percy no avião a gente vem falando sobre a profissão e tal é eu adoro da aula inclusive a gente prefere da aula do que dublar engraçado né mas é precisamente por essa questão de ensinar novos dubladores a terem uma consciência de um trabalho bem feito acho que é isso inclusive eu faço parte desse painel que é justamente a excelência da dublagem na dublagem né então vou falar um pouco sobre isso sobre essa questão da 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 colocação de pessoas bons profissionais no mercado esse desânimo na realidade é um desânimo disso né de você tentar fazer a coisa com qualidade e ver tantos produtos às vezes tantas produções e não tem tanta qualidade dessa forma então assim eu sou um professor da moda antiga e sempre digo que a qualidade vem em primeiro lugar e as pessoas às vezes acham que velocidade é fundamental é de uma vez gravar e é na realidade você tem que sentir o personagem e fazer fazer bem feito né então assim quando eu falo em desânimo é justamente por conta disso acho que mudou um pouco esse esse pensamento que as pessoas tinham em relação à profissão pessoas agora querem postar querem fazer vídeo querem dizer que sou a sua dubladora e tal e na na realidade é a profissão a tem merece exige respeito então por isso que às vezes eu fico chateado e aquele post meu foi uma um desabafo podemos dizer assim né para terminar um clima legal e o que é que te anima na dublagem o que é que tem de massa quando o aluno teu talvez tenha sucesso me diz uma coisa que te anima novamente cara mas é exatamente isso pessoas que batalham pela uma qualidade né então assim quando eu vejo o quanto o aluno está sendo aplicado o quanto eu trabalho as dificuldades dele e mostro para ele o que ele precisa melhorar e na semana seguinte ele está sempre buscando né é como melhorar é na profissão então isso realmente me anima porque cara daqui a pouco eu tô aposentado né daqui a pouco tô lá no meu sítio curtindo e tal e eu quero ver uma boa dublagem então por isso que eu trabalho tanto né eu dou aula há 19 anos justamente para que eu tenha uma qualidade nos produtos que eu esteja assistindo então é isso ver eu fico extremamente feliz justamente por conta desse empenho que as pessoas têm entendeu então é isso me anima bastante também maravilhoso esse foi ronaldo julho ator dublador fotógrafo artista plástico o cara faz de tudo e faz sempre muito bem feito um prazer receber você aqui um abraço pessoal do canal make off um abraço para vocês é sempre um prazer todos os canais que valorizam a boa dublagem eu fico extremamente feliz com isso grato com isso e é isso estamos juntos o que vocês precisarem saímos aí tá bom um forte abraço a todos e até a próxima e aí e aí e aí